E aí, galera criticante, vejam só o que eu tenho aqui do meu lado, Ecaria, o guia do viajante, é isso mesmo. Hoje eu vou apresentar pra vocês e mostrar o guia do viajante de Ecaria, que é um cenário aí feito pelo Tielo lá do RPG pra Old School Essential, né? Tielo aí escreveu em conjunto com o Samuel Hernandes do Brainstorm RPG, Grande Samuca, e ele começou a escrever esse cenário aqui em live, né? Junto com os seguidores do RPG Planet, a comunidade lá, eu inclusive joguei uma mesa em Ecaria de Ozzy, né? O Old School Essentials, que é o sistema aí que eles trouxeram pro Brasil em português através do financiamento coletivo, né? E uma das metas era a guia do viajante de Ecaria, que era esse cenário aqui, a capa tá linda, o material tá incrível, a gente vai dar uma olhada nele aqui e ele já vai ser entregue aí pra quem adquiriu, né? Esse nível aí do apoio. Vamos dar uma olhada só aqui nos créditos primeiro, então, o Tielo aqui, que é o Marcelo Pascon e o Samuca Hernandes aqui, né? A diagramação da Lina e a edição do próprio Tielo, a capa aqui, né? Que eu falei tá linda, tem a arte do Kazoo Miyahara, né? Então, parabéns aí pela arte incrível e a revisão da Maria Luisa Pinto e do Elvis Magalhães. Aqui tem os agradecimentos pra galera que fez o playtest aí de Ecaria, né? Os apoiadores, então tá no nome deles aí. Se o seu nome tá aqui e tá assistindo esse vídeo, deixe seu comentário aí, uma das metas lá, né? Que a galera ia jogar no mundo de Ecaria e isso ia virar cânone, né? Dentro do cenário aqui. Vamos lá, o que que a gente vai ter de conteúdo aqui nesse livro de Ecaria? Basicamente aqui a gente vai ter a lore, né? História, como que tá nos tempos atuais, as regiões do mundo com o mapa, então aqui vai ter as áreas como se fosse um atlas, né? No RPG geralmente a gente chama isso de gazeteer, que é um termo em inglês que explica, né? Uma gazeta explicando as regiões. Depois a gente vai ter classes, né? Porque ele traz classes específicas do cenário que você pode usar em depois os deuses ali e as facções que existem dentro de Ecaria, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas regiões, vamos começar aqui, né? Pra ver o mapa como é que tá aqui, deixa eu colocar em tela dupla pra ver. Nossa, que incrível, cara. Olha isso, galera. Olha essa esse mapa aqui. É legal ver isso aqui porque eu vi o Tchela fazendo isso aqui ao vivo, né? Criando isso aqui de acordo com o chat lá e agora tá aqui dessa forma nesse mapa lindo aqui, muito bacana. Na aventura que eu joguei, a gente explorou essa parte nordeste aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui. Então a gente veio aqui de três rumos até ventos serenos e a gente explorou essa ilha da Fortaleza Plácida aqui, da Torre do Vento, né? Ficam vários percalços no caminho, foi muito legal, tá incrível o mapa, né? E olha aqui, ó, tem uma uma gárgola de pedra desenhada aqui. Eu acho que isso aqui é um easter egg da aventura, né? Aconteceu algo aqui que se você quiser saber o que aconteceu, vai assistir a aventura lá pra vocês verem, tá? Não vou dar esse spoiler aqui não, mas cê vai ter as áreas explicando aqui, tem cada área com tabela de rumores, isso aqui é super old school, né? Segue super os moldes do Oz aí. Então assim, os locais, eles tão livres pra você explorar e você pode, cada grupo pode ter uma experiência diferente nesses lugares, né? O legal de Ekari, assim, pelo menos na minha percepção, é que ele tem toda uma pegada com os elementos, então cê vai ter torres de diferentes elementos, então tem a Torre das Sombras, cê vai ter a Torre da Água e os magos, eles precisam ir até cada uma dessas torres pra poder conseguir seus poderes, né? Já que dentro do Old School Essentials, do D&D antigo mesmo, né? Cê vai ter no D&D clássico, essa questão do mago tá em busca de conhecimento, ele tá querendo copiar novas magias, colocar coisas no demório, né? Então cê vai ter as torres dos elementos ali bem legal e aí eu vou pular aqui direto, galera, pra parte das classes, tá? É porque eu quero ver as classes específicas que tem o D&D aqui. Então a gente vai ter o Alquimista, tá? Que é uma classe aqui dentro, né? A artezinha aí em meio da lista, cê cê vai ter as tabelas normais do Alquimista. A gente vai ter também o Caniliano, que é uma raça meio cachorro assim, né? Então cê pode ser um manóide cachorro ali. Nesse caso aqui tem tudo um lordo, eles serem altamente devolto e tal, muito legal. Nós vamos ter também os faunos, que são semi-humanos aí feéricos, com essa pegada que a gente já conhece da mitologia mesmo, mas com um gostinho diferente aqui em Ekária. E por último teremos o homúnculo, né? Além das classes tradicionais que você vai ter no outro então temos aí quatro classes novas. A gente também vai ter alguns deuses e cultos, né? Que são muito importantes aqui dentro de Ekária. Então jogar aqui é um cenário desde exploração do terreno, mas também uma exploração que acontece no âmbito político, porque existem várias facções diferentes, figuras poderosas que estão disputando o poder e isso é muito legal, cê pode dar o clima pra sua aventura mais agradar o grupo, né? Se o seu grupo é mais pra política, cê pode usar isso no seu grupo, você é mais exploração, também pode colocar também. Então assim, o conteúdo tá lindo, tá incrível, quem apoiou se deu bem aí e queria saber se vocês têm alguma dúvida específica de Ekária, alguma coisa, algum outro vídeo que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, quem sabe trazer o Tchela ali, né? Convidar eles pra fazer um podcast aí, conversando sobre Ekária, que que cês acham? Ou até mesmo, né? Jogar um jogo em Ekária, talvez um mestrado, jogar mais alguma coisa em Ekária aí pra ver como é que tá o cenário. Lerei os comentários pra saber o que que vocês acham. Outra coisa importante de ser feita, galera, é conferir o apoia-se do dados críticos, né? Ataque de oportunidade aí, confere o apoia-se lá porque cê pode ajudar o canal a trazer mais conteúdo como esse, além de receber alguns benefícios, né? Cê pode participar, por exemplo, do nosso grupo do conclave, onde eu chamo a galera pra jogar, a gente troca XP, eu posto conteúdo exclusivo pra galera, mas só se você puder também, né? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo pra mais dados críticos sobre RPG de Mesa. Tchau, tchau.